Descrito deputado Castelo Branco, deputado Castelo Branco, tem em vossa excelência a palavra. Senhor presidente, pela ordem, todos me ouvem? Ouvimos sim, senhor, tem em vossa excelência a palavra, deputado. Muito obrigado, parabéns deputado Gilmaci pela condução dos trabalhos. Vou utilizar meu tempo para expressar a minha opinião contra esse projeto de lei 369, pelos argumentos que apresentarei a seguir. Não obstante, deixo claro na minha introdução que estou separando as pessoas físicas do deputado Bruno Ganem e da deputada Maria Lúcia Amari, dois deputados de uma extensa carreira política, dois deputados com uma extensa e produtiva atuação legislativa que eu enalteço e que reconheço. Os dois sempre tiveram comigo um trato fino, educado, produtivo, simpático, otimista. Portanto, não estou misturando aqui a minha relação pessoal com os dois e o reconhecimento da sua competência legislativa com a minha opinião. Muito bem, o projeto de lei 369, ele traz uma série de incoerências e uma série de erros. Primeiro, está se confundindo a questão da autorização com a regulamentação. Nós concordamos que a causa animal é importante, que alguns casos de perturbação do silêncio em tratamento seja importante, crianças autistas inclusive, mas isso pode ser dado no tratamento, tanto para a questão humana, quanto como pessoas inteligentes. Nós, com os veterinários e os tecnistas, podemos encontrar uma solução para a questão animal. Desde os protetores auriculares, fones de ouvido e abafadores, até outras soluções. O que não se pode é causar o prejuízo, neste momento que o país passa, para milhões de pessoas que vivem direta ou indiretamente na cadeia produtiva dos fogos de artifício. Segundo, dos recursos que são gerados para o produto interno bruto do Estado e do país em função destas fábricas. E terceiro, dos mais de 200 anos de tradição que esta atividade tem no Brasil, desde os relatos da chegada da família real e até mesmo antes. O Brasil é um país que tem na sua cultura um amor pelos fogos de artifício, pelas festas, pela pirotecnia, pelo som também. Porém, a Associação Paulista e a Associação Brasileira dos Produtores de Fogos de Artifício tem relatórios de que, se isso acontecer no Estado de São Paulo, que tem 10 fábricas principais, entre outras, nós vamos ter um prejuízo absurdo na geração de empregos e um prejuízo absurdo na geração de renda e de impostos. O assunto merece uma discussão mais ampla, o assunto merece um amadurecimento, eu entendo as intenções do projeto, porém, da maneira como ele está, ele não pode progredir. Não é saudável para o Estado de São Paulo e digo que a discussão deve ser muito ampliada. Não está maduro o projeto, inclusive com a possibilidade de judicialização por inconstitucionalidade, o que já está ocorrendo em alguns municípios, e conflito de regulamentação, porque o Exército Brasileiro hoje, pela legislação federal, é o responsável e tem competência para regulamentar a matéria. Isso precisa ser também analisado. Por fim, eu votarei contra, não concordo na maneira como hoje está colocado o projeto de lei, e enalteço os demais deputados a refletirem melhor sobre as consequências deste projeto de lei. Resumidamente é isso, eu agradeço a atenção de todos e me ponho à disposição. Obrigado. Obrigado, deputado Castelo Branco.